Uma das frases que as pessoas comentam muito é de que, por exemplo, o hormônio envelhece muita pessoa e que ser natural é a fonte da juventude. E que, na verdade, pelo que você falou, você está há 30 e poucos anos tomando hormônio. Cara, a gente olha para você... 37. Mano, eu estou atrasado já, velho. Na verdade, a gente não pode ficar dando um exemplo nosso. É a mesma coisa que aquele cara que fala assim, meu pai, meu vô morreu com 94 e fumava. Tá, mas e se ele não fumasse? Então, não é a questão do fumo, da bebida, da droga, não importa. O que eu penso é o seguinte. Primeiro de tudo, é uma tolice de marca maior falar que testosterona envelhece. É uma tolice, uma bobagem total. Por quê? Primeiro, porque a testosterona não foi feita para isso. Não foi feita para trazer um malefício e um benefício. Toda a asta médica do mundo inteiro não colocaria um tipo de medicamento para cuidar da minha filha, por exemplo, se ela tivesse raquitismo, se ela tivesse anemia refratária. É só ler a bula. Então, qual é o processo? O processo é uma droga. Simples assim. Que ela tem um efeito colateral e tem algumas coisas básicas, que é o anticatabolismo. E também, pelo fato de aumentar a massa magra, tem a tendência a perder gordura. E cada uma com um processo. Como toda droga. Processo tóxico, processo de tolerância, processo de meia-vida, tudo. É tudo igualzinho. Entende? Agora, estou com 54 e estou com 18. Por que eu vou tomar uma droga com 18? Testosterior não está na tampa? Então, não é essa a questão, eu penso. Eu penso o seguinte. A testo alta é sinônimo de alcalinidade. Sempre vai ser. A testo alta. Lucas Caseri explica muito bem isso. Deve ser o maior estudioso. Que, aliás, ele não veio aqui. Doutor Lucas Caseri. É o maior estudioso de hormônios que existe no Brasil. Na minha humilde opinião. Quem discutir com ele, precisa ser muito bom. E outra. O cara mais dono das evidências científicas e meta-análises da atualidade. Ele tem uma... Ele tem uma... É como se fosse um site, um grupo chamado Anabolic Academy, que só trata disso. E ele não é fisiculturista. Entende? Então, um cara desse, ligado à parte médica... Ele não está advogando em benefício próprio. Não tem porquê. Nós não estamos advogando. Eu não estou falando nada para ninguém tomar, gente. Você entende? O que nós estamos conversando aqui é uma delícia. Nós estamos batendo um papo informativo. Eu não estou falando para você, tome ou não tome. Eu quero que você seja feliz. Agora, o grande lance é você encher o saco dos outros. Esse que é o problema. É você pregandemagogia. Esse é o problema. O problema é você falar que a sua mulher vai tomar anticoncepcional e falar que esteroide é bomba. O que eu vou falar para você? Eu vou rir. E por aí vai. Aí você tem testosterona baixa. Aí você fala esteroide. Enfim, toda essa... Para a fernalha, para encher o saco agora. Quando você chegar na minha idade, que você perceber que o pipi não está ficando mais duro, aí você vai fazer o quê? Você vai tomar salsa parrilha? Você vai tomar tribos terrestres? Não. Você vai ter que colocar algum dos... Um doutor. Você vai ter que colocar uma testosterona exógena. E não é eu que estou falando que você vai tomar. Ou você toma se você quiser. Ou você toma chifre. Ou você toma chifre. Ou você toma chifre. Ou você toma testosterona e você toma chifre. Fiquei engraçado. Entende? Não, porque nunca vai tomar. Não, cara. Para. Para com isso. Ninguém está falando apologia às drogas. Só fala a coisa certa. Leia a bula. A bula foi feita para anemia infratária. O que é o processo alcalino que você falou? Quando você tem baixa testosterona, você fica com... Você fica com a... É mais ou menos assim. Quando você pensa em alcalina e oxidativa... Quando tem uma briga fisiológica sobre alguma coisa, entre aspas, mais oxidativa ou uma parte alcalina, normalmente, quando você pensa em pH do estômago, sangue e tudo mais, o alcalino é sempre mais saudável. Testosterona baixa é ao contrário. Isso é básico. Sólido. Fisiológico. Não estou defendendo nada. É só estudar. Entendi. Quando você está com a testo baixa, você está menos saudável e pronto, acabou. E pronto, acabou. Não sou eu. É só ler. Vai lá, lê um pouquinho e depois você vai discutir. Você pode ser natural e ter uma testo alta. E pode ficar com o pinto mole. Isso não adianta você ter 700 nanograma e ter falta de ereção. Você vai tomar, vou colocar uma maca, um tribulus, vai aumentar. Um DHEA. Tem várias coisas. Vários detalhes. Não vai poder tomar um Tadalafio ou um Sidenafio. Você que escolhe. Foi o que você falou. Vai escolher o chifre ou, às vezes, a sua perda. A sua perda, a sua própria autoestima. Então, não é defender nada. O esteróide anabólico foi criado na década de 30 para curar a depressão de homens de 70 anos. Por que tanto instição de saco sobre isso? É uma droga. É uma droga como toda outra. Vai usar abusivo? Vai fuder. Não vai usar abusivo e precisa fazer aquilo ou quer fazer, está com opção? Vai e faz. Ah, eu vou tomar quatro aspirina em jejum. Vai ter gastrite. Caralho.